Abertura Uhul! Pode acreditar. Vai chegar uma hora em que vão precisar dos seus poderes. Mas você não escolhe esse momento. O momento é que escolhe você. Fiquei até arrepiado. Espera um pouco. Você roubou isso da Oprah? Ele voltou! O papai tá com um bigodinho novo. Depois que eu fui embora, eu descobri a fonte do poder máximo. Parece grande. Sonho com isso há muitos anos. Espero que não seja tarde demais. Desculpa, quem é você? Meu nome é Tails. Tá bom. Vamos fazer o seguinte. Primeiro passo, uma zoação leve. Segundo passo, eu não faço ideia. Segura! Não foi tão ruim. A previsão do tempo para hoje é de 100% de chance de aventura. Devolvendo ao remetente. Aceita. Você nunca vai pegar o meu poder. Parece que eu preciso do seu poder. Cadê a minha educação? Sonic, te apresento o Knuckles. Um... 2... Legenda por Sônia Ruberti